Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu e Leia viemos aqui avisar pra vocês que hoje é a estreia muito especial de um novo programa aqui no nosso canal do YouTube, o programa Fala, meu povo! É assim mesmo, que eu vou trazer várias pessoas incríveis pra bater papo aqui com a gente, pra falar sobre os seus pontos de vista, sobre todas as coisas. Muito além de séries e filmes, teremos cultura, teremos vida, teremos história, teremos discussões muito legais por aqui. Já tem alguns convidados super confirmados, eu tenho certeza que vocês vão amar. E o meu primeiro convidado é o Felipe Castanhari. Muitos de vocês conhecem ele daqui mesmo, do YouTube, ele começou aqui como apresentador do próprio canal, o Nostalgia, e cara, ele falou sobre o programa dele, Mundo Mistério, sobre referências, sobre tudo que sempre inspirou ele a ser o criador de conteúdo que ele se tornou e principalmente a ser o produtor, o diretor de uma série de curiosidades e informações super relevantes no catálogo da Netflix. Curte aí meu papo com ele, espero que vocês gostem da estreia desse novo programa aqui no nosso canal. Já comenta aí o que você achou, em breve teremos coisas incríveis aqui pra vocês também. Felipe, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, a gente tá mega empolgado com o seu Mundo Mistério na Netflix. É um programa incrível e eu queria saber, pra começar, a gente sabe, obviamente, da sua trajetória, todo mundo acompanhou, todo mundo viu o que você entregou no YouTube nesses últimos anos, como que você foi criando e aprimorando esse produto educacional, né, pra gente poder consumir. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a construção do Mundo Mistério, o que que significou pra você. Bem, foi uma série que começou ali no YouTube, né, com o Nostalgia e Ciência, onde eu fazia um conteúdo 100% original, desde a animação, a trilha sonora, o roteiro, enfim, a ideia era pegar assuntos científicos, temas científicos e explicar de uma forma mais simples. E o Nostalgia e Ciência, ele já era, naquela época, bem pautado em cima de temas que eu curtia muito, na época que eu assistia o Mundo de Bikman, e o formato também, algumas coisas eu fiz em homenagem ao Mundo de Bikman, tanto que eu tinha uma animação de dois ursos no início do episódio, que era uma referência aos pinguins que tinham no Mundo de Bikman, antes de começar o episódio, eram os pinguins no Polo Sul, e aí eu troquei para os ursos polares no Polo Norte. E começou ali, né, começou no YouTube, foi pra Netflix, a gente teve uma reunião com a Netflix, e apresentamos um outro projeto, eles gostaram, aí perguntaram se a gente tinha mais algum outro projeto que a gente gostaria também de levar pra Netflix, e aí eu falei do Nostalgia e Ciência, e aí eles gostaram da ideia, e começou dessa forma, né, nasceu ali no YouTube. Do YouTube eu comecei a pensar num outro formato, como que ele poderia funcionar pra Netflix, já que é uma outra plataforma, então precisava ser diferente. Nasceu dessa forma, né, com o Mundo de Bikman em mente, e eu fui adaptando, fui escrevendo o formato, ele foi se modificando, foi evoluindo, até que a gente conseguiu chegar no formato que temos hoje. Você foi inspirado, né, por esses programas, não só o Mundo de Bikman, mas tem uma sequência de conteúdos que rolavam nos anos 2000, enfim, e que traziam esse conteúdo, que acrescentava o conteúdo que a gente aprendia na escola, né. Você considera fundamental que os criadores de conteúdo, de um modo geral, não só os que beiram ali o assunto da ciência, da história, mas todos os conteúdos que são abordados hoje na internet, que tivessem uma curadoria ali um pouquinho mais preocupada com quem tá consumindo, em acrescentar, em fazer com que essa galera que, literalmente, pesquisa só no Google, pesquisa só no YouTube, aprendesse um pouquinho mais também? É, mas é difícil, né. Primeiro porque pra você fazer conteúdo responsável, você precisa de recursos, né. Como é que você faz um vídeo falando sobre buraco negro se você não vai ter um astrofísico olhando esse roteiro, entendeu? Mas pra você pegar um astrofísico que trabalha, um pesquisador, e tirar ele do horário de trabalho dele pra fazer uma, prestar consultoria pra um vídeo, pra um roteiro, você precisa pagar. Esses profissionais merecem, precisam receber. Começa por aí, né. Não é todo mundo que tem recursos pra poder contar com esses profissionais, não é todo mundo que tem nem o contato desses profissionais. Então a primeira coisa é você achar o contato, alguém que você confie, alguém de confiança pra poder prestar consultoria. E aí depois você tem que apagar, e tem que não só apagar o roteiro, mas também a revisão do vídeo, das imagens. Então assim, não é barato você fazer um conteúdo responsável, né. Não é simples. Eu acho que é por isso que é difícil achar tantos conteúdos responsáveis no YouTube. Normalmente você acha de pessoas que já são da área, né. Então normalmente o que a gente encontra são cientistas mesmo, físicos, biólogos, pessoas da área que acabam indo pro YouTube também. O que não é o meu caso, eu sou um apresentador, eu sou diretor, é diferente, eu comunico, mas eu preciso desses profissionais, né. E a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se fazer. Mas apresentar também não é fácil, né. Não é uma coisa que você chega ali e, enfim, tem um domínio, assim. Não é todo mundo que entrega uma apresentação como você entregou. O ritmo da história era muito gostoso de acompanhar. A gente aqui assiste bastante, a gente assiste Cosmos, a gente assistiu, que estreou pouco antes do seu, o programa do Zac Efron, que trouxe ali também ensinamentos como a pessoa responsável que tinha o conhecimento. Enfim, eu acho que esse tipo de conteúdo, num catálogo da Netflix, por exemplo, que tá todo mundo tão acostumado a entrar pra esvaziar a mente, acaba sendo gostoso de ter agora, pra gente poder também viajar um pouquinho, sair de casa. Deu gatilho, você lá nas Bermudas, inclusive, na praia. Eu não sei se você tem, mas eu queria saber qual foi o episódio que você mais ficou apaixonado. Existe isso? Tem como? Todos são filhos, né, mas claramente alguns eu tenho mais carinho do que outros, depende do contexto de cada episódio. Eu acho que um que eu gosto muito, principalmente por ter sido um que eu editei, é o episódio de Viagem no Tempo, né, episódio 3. Porque eu acho que ele é o que mais se aproximou, assim, do que eu queria, de fato, fazer com o formato, né, que era criar uma estrutura de episódio que tivesse, pelo menos, duas externas, que tivesse sempre uma experiência pra explicar o conceito. No caso, a gente conseguiu colocar duas experiências nesse episódio, duas externas. Não foram todos episódios que a gente conseguiu ter duas externas e duas experiências. Tem episódio que nem tem experiência. Eu acho que o episódio 3 é o que eu gosto mais, porque é o que eu acho que se encaixa melhor no formato que eu tinha em mente, que eu criei. E o tema é um tema muito difícil, que eu acho que a gente conseguiu explicar de uma forma simples, por mais desafiador que seja o tema, né, e falar de relatividade, espaço-tempo, coisa muito difícil. Mas que a gente conseguiu fazer bem com o episódio 3. E eu vou pelo IMDB, é o que tá mais bem avaliado no IMDB, então. Isso é relevante, de certa forma. Agora, o episódio que eu vi mais comentários de pessoas impactadíssimas foi o da Peste Negra. E eu queria falar sobre o timing desse episódio, porque você, inclusive, fala na apresentação dele, quando você tá contando ali a história, que determinadas doenças, né, determinadas epidemias, elas jamais desaparecem, elas ficam pra sempre. E a gente só vai controlando e ajustando. E o timing desse episódio foi, assim, em parte assustador e em parte muito bom, eu acho, também pra explicar como que as coisas funcionam e o tempo que demora, né, pra gente poder assimilar como humanidade esses acontecimentos. Foi um episódio que, obviamente, eu não fazia ideia que a gente estaria entrando numa pandemia. Mas era um episódio que o pessoal pedia muito, né? O pessoal tinha muita dúvida. E é legal, acho que hoje em dia, assistir o episódio da Peste pra criar esse paralelo dentro do que a gente tá vivendo e o que a galera na Idade Média viveu. Entendendo as diferenças e a gente é bem sortudo por estar passando por uma pandemia agora, em 2020, não em 1.350 e pouco, que a gente viu que passar por isso numa sociedade bem mais primitiva, digamos assim, sociedade que ainda não conhece vacina, uma sociedade que não tem noções de higiene, são importantes pra combater esse tipo de coisa. E ver o tempo que demorou, né, pras coisas voltarem ao normal, né? E eu falo no episódio, na verdade, a peste bubônica nunca foi erradicada. Criaram um remédio que funcionasse de vez, assim, de maneira definitiva. Uma coincidência enorme, né? Eu escolhi fazer esse episódio e a gente tá passando agora por uma... Principalmente pela frase que eu deixo. Eu até pensei, assim, no final, será que eu coloco alguma coisa sobre coronavírus? Acho que não tem problema, porque não é sobre pandemias, né? É sobre uma pandemia. É sobre a peste, né? Então, é melhor fingir que não aconteceu, até porque aquela frasezinha final que eu falo no episódio, ah, será que a nossa sociedade mudaria hoje? Como aconteceu na época da peste? Eu falei, ah, deixa porque vira quase que uma premonição. Mas é, ficou com esse sentimento. Até porque quem consome, no fim das contas, não sabe exatamente quando tudo foi finalizado. A gente sabe que as produções demoram muito, né, pra chegar, assim, num catálogo depois que faz. Aí a gente fica meio, meu Deus, por que ele tá falando isso? É, eu gravei em fevereiro de 2019. Então, imagina, tava longe ainda. Um ano antes de tudo acontecer. O que você consome pra te embasar? Você tem referências que você pode dar, além, óbvio, do mundo de Bikman? Coisas que você gosta de assistir, pra construir realmente, sabe? Coisas que te inspiram. Eu sou muito consumidor de audiovisual, eu consumo de tudo, assim. Então, eu gosto de pensar que absolutamente tudo que eu curto acaba, de alguma forma ou outra, virando referência pra mim. Pego o que eu acho interessante de cada obra que eu assisto. Então, sempre que eu tô assistindo alguma coisa, eu vejo um take legal, eu falo, nossa, esse plano aqui contou bem a história, que não sei porquê, eu gostei. E aí eu gravo, eu tenho um bloco de notas, tipo, que eu tenho de coisas que eu observo. Então, por exemplo, eu tava assistindo Fargo, esses dias, a terceira temporada, aí tem uma cena que eu gostei muito, uma cena específica que eu gostei de como o diretor fez. E aí eu vou lá, eu separo, eu marco aquilo ali, porque quando eu for usar, eu lembro que aquilo tá lá pra eu olhar. E aí eu tenho essa caixinha de coisas legais. Então, eu consumo de tudo mesmo, assim. Eu vejo desde documentário, as séries, eu vejo muito anime. De verdade, assim, eu sou um cara que consome de tudo. Tudo, tudo que tá sendo comentado, eu vou lá, eu quero assistir pra entender. Eu acho que é importante, né? Essa busca por referência, ela é essencial na hora de quando você vai criar algo único. A gente sempre tá sendo influenciado por tudo aquilo que a gente consome ou já consumiu. Então, de uma forma ou outra, acho que essa série, ela é resultado de tudo que eu já assisti, de todas as coisas que eu acho legal, documentários que eu já vi, séries, animações, tudo junto ali naquele formatinho que a gente criou. Como apresentador, você tem vontade de ir por outros caminhos? E não só a ciência, a história, enfim, apresentar outros produtos legais, assim, do audiovisual? Eu não sei, eu... A verdade é que eu quero cada vez menos estar na frente da câmera e mais atrás dela. Sério? É, eu sou animador 3D de formação e eu gosto... Eu sempre gostei mais de ficar por trás das câmeras. É que o YouTube fez com que eu fosse obrigado a ir pra frente das câmeras e acabou que com o tempo eu fui aprendendo a fazer e, lógico, depois de nove anos fazendo, você acaba entendendo. Ainda mais tendo um feedback constante dos vídeos que você posta, você vai ajustando. Ah, tá demais? Tá de menos? Ah, tá muito forçado? Não tá? Você vai sintonizando ali a frequência até você achar que tem menos ruído. Então, pra mim, é natural que eu tenha seguido esse caminho, mas não é o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto mais de ficar por trás das câmeras. Agora, a vontade que eu tenho por hora é de fazer um outro projeto que não tenha eu em frente das câmeras, né? No caso, seria fazer uma animação. Então, um projeto de animação agora é a próxima coisa que eu quero começar a produzir. Mas ainda vamos ver como é o funcionário. Tem pandemia, tá tudo meio parado. Eu tô meio de férias também agora. Porque depois de dois anos desenvolvendo essa série, eu preciso muito descansar. Mas, inclusive, eu queria enaltecer as animações de Mundo Mistério porque era uma imersão muito divertida. Quando você... Inclusive, no primeiro episódio, assim, quando a gente tá naquelas cenas de guerra do avião e tudo, e aí, de repente, faz a transição para a animação, é muito gostoso. Tem muito... O seu coração tá ali, o seu sangue dali. E dá pra ver, né? Que tem muito de você nesse... Nesses brincadeiras. Acho que a maior prova de como eu coloquei todo o meu tempo nessa série, toda a minha experiência, é que algum dia você ir conversar com os animadores dessa série é bem provável que todos me odeiem. Todas as forças. E eu tô falando muito sério. Por quê? Mas é porque eu sou... Eu sou muito chato. E por eu ter trabalhado com isso, eu enxergo muita coisa ali que a galera que não é da área não enxerga. Que o pessoal... Ah, não, tá legal, tá bonito. Mas eu enxergo, eu vejo mil problemas. Isso foi uma coisa meio desgastante no processo da série. Porque eu mandava muita refação com a animação. Às vezes eu passava... Eu e o Israel, que foi um dos produtores, e meu braço direito nessa série, ele co-dirigiu também. A gente às vezes ficava um dia inteiro mandando feedback de animação por e-mail. A gente ficava lá escrevendo e-mail, ficavam, tipo, horas pra escrever e-mail de uma forma que ficasse claro, que tivesse exemplos de... Não, aqui a perspectiva da câmera não tá batendo com a perspectiva do personagem. Aqui a boca do personagem tá estranha. O shape... Ah, aqui a pose do personagem não tá legal, porque a silhueta não tá bacana. Então, assim, a gente usava todo o nosso expertise na área pra encher o saco dos animadores. Você olhar as primeiras entregas com o que a gente conseguiu extrair da equipe no final, assim, é uma vitória. Mas, é claro, tudo tem seu preço. Tem um desgaste grande com o pessoal de animação. Eu acho que, assim, faz parte, entendeu? Faz parte do processo. Mas, é só pra você ter uma ideia do como eu me intrometi em todos os processos, e como eu tive que... E quis ter o controle de todas as etapas. E como isso, às vezes, tem um custo. O custo, pra mim, foi a sanidade mental, mas tá tudo bem. Mas, no final, ficou bom? Você gostou? No final, ficou tudo... Ficou muito legal. O pessoal da histeria mandou super bem. Eu gosto de pedir calma, né? No meio do processo pra galera. Não, calma. Vocês estão meudindo agora, mas, no final, vocês vão ver que vai ter valido a pena. E eu sinto que valeu a pena, sabe? Eu consegui extrair o máximo da galera que já era um pessoal muito talentoso, um pessoal que mandou benzaço. Todo mundo elogia muito a animação e mérito total deles. Mas, é isso. Faz parte do processo. Bom, eu queria saber agora, durante a pandemia, você tá de férias, não sei quanto tempo, mas você tá assistindo várias coisas. Você tem alguma coisa legal pra recomendar pra galera, além de Mundo Mistério? Tem muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver o que eu tô assistindo nesse exato momento. Eu tava vendo a temporada nova de Rick and Morty, na Netflix também, que saiu. Então, essa era uma coisa que eu tava assistindo recentemente. Eu vi recentemente aquele documentário American Factor, que foi o documentário que ganhou o Oscar, né? De melhor documentário esse ano, né? Fevereiro desse ano foi o Oscar. Não, teve? Teve Oscar esse ano? Eu não sei mais. Teve? Teve. Não, eu não sei mais. Eu tô meio perdido. Não, teve. Eu não vivo há dois anos, no caso. Eu não sei. Aqui não dá pra saber o que tem, o que não tem. Tá tudo fechado. Não lembro mais. Mas é, foi o American Factory, que é um documentário que mostra uma empresa chinesa reabrindo uma fábrica de carros que era da General Motors. E ele mostra todo esse processo. Muito legal. Vale a pena conferir. Eu vi recentemente também que o documentário do Jeffrey Epstein, também um documentário bem tenso. Eu achei bem legal também. Também tá na Netflix. Eu vejo, recentemente, de animes, eu vi aquele, eu vi um que chama Parasite, que também tá na Netflix. eu vi um novo agora que é 2020 Japão Submerso, que é também um anime da Netflix, que eu achei bem legal. Você vê muita coisa. Eu vejo muita coisa. Eu consumo, eu consumo muita coisa. Mesmo, assim, de todas, desenhos animados, todos os desenhos animados que tem na Netflix eu já assisti, assim, todos. Principalmente os para adulto. Eu gosto muito de animação para adulto. Então, aquele F's for Family, o Big Mouth, o BoJack Horseman. O novo agora, que é aquele, o mesmo criador do Hora de Aventura, que é o Midnight Gospel. É muito, muito, muito maneiro. Eu sou um grande consumidor de conteúdos. É um bom título. Eu não queria entrar na polêmica, mas eu só queria prestar respeito, eu acho, como criadora de conteúdo também. Porque, muitas vezes, a gente tenta ir por um caminho que a gente sabe que é relevante, que a gente sabe que vai acrescentar, tentando fazer as coisas da forma mais correta possível, de acordo com as normas, de acordo com o respeito que a gente tem pelo público que consome. E eu acho importante registrar aqui. Eu cheguei a comentar isso na época do Twitter, quando foi anunciado o seu programa. E eu queria prestar o respeito oficialmente aqui, aproveitando que você está aqui no vídeo, e dizer que a sua forma de lidar com o conteúdo atualmente, de contratar esses profissionais que acrescentam de forma didática o seu conteúdo, e trazer esse programa de forma responsável, apresentando e dando o seu toque final ali de curadoria, para fazer uma coisa com excelência, é surreal. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma criatividade impressionante. Não é à toa que somos a internet mais bagunceira e barulhenta do mundo, a gente tem criatividade de sobra. E eu queria muito, enfim, não entrar demais na polêmica, porque deve ser muito desgastante, mas te elogiar realmente pelo trabalho que você faz e pela postura que você tem, de sempre contratar esses profissionais e trazer pessoas de relevância para colaborar com o seu conteúdo. Eu acho incrível. Obrigado. Obrigado, obrigado. Faz parte, é... A gente tem responsabilidade, né? Eu percebi isso logo muito cedo no YouTube. Quando eu comecei, não existia nada disso que tem hoje. Não existia esse grande mercado. Não existia essa grande audiência. Era uma coisa muito pequena quando o YouTube começou. E a gente não tinha noção do que... como isso ia se transformar, né? E muito cedo, eu resolvi começar a fazer os vídeos de ciência e história, basicamente porque os temas de nostalgia acabaram e eu gosto de ciência e de história e eu queria fazer vídeos de temas que eu gosto, até mesmo para eu aprender. Só que eu tenho que aprender da forma certa. Então eu preciso dos pesquisadores, eu preciso dos historiadores. E eu conto com essa galera há muito tempo. O primeiro vídeo que eu fiz de história foi em 2016. Foi o Nostalgia do Hitler. E já contou com uma historiadora, já contou com a revisão de uma historiadora que inclusive já escreveu um livro. Eu acho que isso faz parte de quem eu sou. Eu nunca quis mostrar o meu... Deixar o meu ponto de vista para todo mundo como certo. Eu nunca quis fazer isso. Eu sempre quis fazer conteúdo, ensinar. Tem conteúdos que eu consigo me aprofundar mais, essa é a ideia. Tem conteúdos que eu não me aprofundo tanto, porque também é essa... Esse é o objetivo de alguns conteúdos, como a série que eu entendo de uma forma simples. É não se aprofundar demais, justamente porque eu entendo que tem pessoas que não gostam de se aprofundar demais, não tem saco para isso. E a ideia é você mostrar a ponta do iceberg para ela depois ir pesquisar por conta própria, ir atrás do conteúdo por conta própria, a própria série da Netflix. Não tem como eu me aprofundar num tema de uma forma mega complexa em 25, 26 minutos. Então eu apresento ali o máximo que eu posso sobre o tema e deixo ali espaço para a galera querer pesquisar por conta própria, para a galera querer ir atrás do conteúdo. E eu vi que com a série funcionou muito, assim, do pessoal indo atrás de certos conteúdos depois de assistir os vídeos. Tipo, ah, fui entender mais sobre... Fui querer entender mais sobre relatividade, sobre viagem no tempo, depois do episódio de viagem no tempo. Eu sempre quis instigar o conhecimento, porque para mim é muito mais importante. Ainda mais quando eu entendo que tem muita molecada que assiste os meus vídeos. Será que a galera acha que eu vou fazer um conteúdo eventualmente, sei lá, para um moleque de 10 anos para ele se aprofundar e poder fazer a tese de doutorado dele a partir do meu vídeo? Não. E eu gosto de falar, meu conteúdo não é para especialista. Se você é especialista, você vai me assistir dependendo da sua visão do mundo, você vai me odiar. Porque você fala, ah, faltou se aprofundar ali. A ideia não é essa. A ideia é apresentar o conteúdo para muita gente querer se aprofundar. Para as pessoas verem aquilo como uma introdução. E não só uma introdução ao tema, mas uma introdução ao mundo, ao que aquilo representa. Entendeu? Já aconteceu muitas vezes de pessoas virem parar para falar comigo, para tirar foto, enfim, conversar comigo, falar que eu gosto do meu conteúdo e falar, pô, hoje eu faço faculdade de história por sua causa. Ah, hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado em física por sua causa. E querendo ou não, já estou faz nove anos que eu estou no YouTube. Então, o cara começou a me assistir lá no começo, quando o moleque ainda, adolescente, jovem, hoje em dia, ele já está com seus 25, 26, 27 anos, 30 anos. Então, a galera que já está formada e que, às vezes, pode ter descoberto a paixão dela através de algum vídeo. Viu algum vídeo meu e falou, pô, peraí, ouve mais e foi pesquisar e ver outras coisas e acabou descobrindo que a paixão dele era história ou ciência começando com o vídeo meu. Então, a galera tem que entender qual é o objetivo desses vídeos. Como descobrir sobre o real impacto desses vídeos, sabe? O que eles causam na mente das crianças, dos adolescentes que assistem, sabe? Faz com que a galera crie curiosidade, faz com que a galera fique um pouco mais instigada por esse tipo de conteúdo. Se faz isso, eu já fico feliz porque é justamente esse meu objetivo, é instigar o conhecimento e não querer ser o cara que tem a versão definitiva sobre diversos assuntos. Não é esse o objetivo. Toda geração precisa do seu mundo de Bikman pra colaborar, pra acrescentar, ainda mais nesse momento que eu acho muito valioso, que tá todo mundo estudando de casa, tá todo mundo aprendendo através de uma tela. Por que não colocar mais sementinhas ali nos cérebros e falando, pô, pesquisa isso, dá uma estudada nisso, se você quiser. É meio que um saiba mais, né? Você sempre precisa continuar a pesquisa. E eu entendo que pode ser que eu não estivesse aqui hoje, pode ser que meu canal nem existisse, se eu não tivesse assistido o Mundo de Bikman quando criança. Pode ser que a minha vida só chegou a esse ponto por causa do programa do Mundo de Bikman, um programa que eu amava e que eu assistia, que eu crescia assistindo apaixonado. Então, assim, qual o poder real de um programa de televisão de mudar o futuro de alguém? Obrigada. Amei o seu programa, queremos ver animações, queremos ver o que você quiser fazer, se você quiser ficar na frente, se você quiser ficar atrás, se você quiser ficar mandando e-mail e corrigindo os outros, tá tudo bem. O que você quiser fazer, eu acho que vai ser incrível, você tem um background maravilhoso e o que eu acho que é o melhor de tudo, uma intenção muito boa e isso qualifica qualquer conteúdo, né? Quando a sua intenção tem valor, o produto final sai com esse mesmo valor e a gente observa quando consome. Eu acho incrível. Ah, legal. Ficou feliz de dizer isso. Obrigado pelos elogios. Foi um projeto muito difícil, mas que eu tenho muito orgulho e espero poder fazer uma segunda temporada também. Ai, sim! Melhor ainda, usando tudo que eu aprendi nessa primeira temporada, usando todo o feedback das pessoas, todas as críticas e criando algo ainda melhor, né? Que acho que dá sempre pra melhorar, sempre. Essa é a minha ideia. Esperamos um episódio do Covid. Nossa, eu vou te falar que a minha vontade de falar de coronavírus é menos oito elevado a décimo. Imagino! Eu não aguento mais esse vírus, eu não aguento mais, eu não vejo mais nada sobre o coronavírus, porque eu simplesmente não aguento mais. Nossa, cara, que saco que é essa pandemia, que coisa triste que a gente está passando. Espero que isso acabe logo, viu? Porque, nossa, está difícil. Enfim, obrigada pelo seu tempo, volte para as suas férias, continue assistindo seus animes, suas animações, continue alimentando o seu cérebro de coisas incríveis. Nós habitamos um planeta muito hostil, perigoso, tão enigmático. Você, por acaso, já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. E eu não estou falando de um ou dois desaparecimentos. Eles começam a lançar cadáveres para dentro da cidade. Uma única bactéria e uma catástrofe global. Mas a morte é realmente o fim de tudo? Está ouvindo esse barulho? Castanhari, permita-me demonstrar. O universo é fascinante, mas é extremamente perigoso. E se toda a vida que conhecemos desaparecer? Viajar no tempo. Mais do que ficção científica. Parece enorme para nós, mas é pequeno para o universo. Será que o conhecimento global é esse vilão que todos imaginam? Uma fera pré-histórica. Foi assim que ganhamos o nosso melhor amigo. Pense numa máquina com poderes de um deus. uma superinteligência artificial. Mas sabe o que eu fico pensando? Será que a epidemia mudaria o mundo hoje, como aconteceu na época da Idade Média? que aparel no mundo Vámonos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri